Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os novos cartões Ana Justra, BRB, Visa Infinity e Visa Platinum É, e o cartão de graça, sem anuidade, por um ano É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje Olá, comunidade alta renda, Leandro, o meu nome é Thiago, eu sou um inscrito do canal E gostaria nesse breve relato, agradecê-lo ao Leandro A toda a comunidade alta renda, pelas dicas e orientações Em menos de um ano eu consegui adquirir 5 cartões de crédito Inclusive um que era o meu sonho, o Amex Green Tudo isso graças às suas orientações e dicas Grande abraço, meu amigo, obrigado por sempre nos orientar Vocês já ouviram falar nos cartões BRB, BRB Card, Visa Infinity, Ana Justra E Visa Platinum, Ana Justra? Vamos conhecer então o que é Ana Justra A Ana Justra agora é Ana Justra Federal Associação Nacional dos Servidores Judiciário Federal Além de representar os servidores da Justiça do Trabalho A entidade passa a representar também os servidores de todo o Poder Judiciário da União Justiça Federal, Eleitoral, Militar e Trabalhista Além dos Conselhos Tribunais Superiores Congregando assim toda a categoria O objetivo é tornar a associação cada vez mais forte, coesa E resguardar juridicamente os direitos que são comuns aos servidores do PJU Tá certo? Com isso o BRB Card, Banco de Brasília Lançam então em parceria os cartões Ana Justra Visa Platinum e Visa Infinity Conforme vocês estão vendo na tela do vídeo Cartões lindíssimos e ainda de graça Sem unidade por um ano Vamos às novidades então deste lançamento Desta parceria BRB Card BRB Card e Ana Justra é o seu novo cartão Aproveite todas as vantagens que o BRB Card preparou Especialmente para você, servidor da Justiça do Trabalho Com benefícios exclusivos O BRB Card Ana Justra proporcionará experiências inesquecíveis O seu cartão é internacional E aceita em milhares de estabelecimentos comerciais Espalhados pelo mundo Com ele em mãos, você compra com comodidade de segurança Confira todos os benefícios do seu cartão Isenção de 100% da anuidade O portador do BRB Card Ana Justra Terá 100% de isenção de anuidade Para o titular e 4 adicionais totalmente grátis Do cartão por um período de 12 meses Contratados a partir da ativação do produto A partir do segundo ano Entrará na regra e padrão de descontos progressivo Consulte a novela Reembolso da anuidade da Ana Justra O portador do cartão BRB Card Ana Justra Que atingir o gasto mínimo mensal De acordo com o seu produto Receberá um reembolso de 50% da mensalidade Por meio de cashback Na fatura de acordo com a tabela O Visa Infintia Ana Justra Gasto mensal R$ 4.500 Cashback de R$ 45 O Visa Platinum R$ 2.500 de gasto mensal Cashback de R$ 45 O gasto mínimo será comprovado pela BRB Card Por meio da fatura paga no mês anterior O reembolso será acreditado mensalmente Diretamente na fatura do cartão Cobrande Cobrande porque é uma parceria Ana Justra com o BRB Card O reembolso do serviço de streaming Spotify O cliente que atingir o gasto mínimo mensal No cartão Cobrande Para obter cashback da mensalidade Adicionalmente terá direito ao reembolso do serviço de streaming De música Spotify No primeiro ano de contratação A assinatura do serviço de streaming Deverá ser contratada diretamente Com a empresa Spotify E mensalmente debitada no cartão Cobrande Ana Justra O reembolso será acreditado diretamente na fatura do cartão Cobrande Limitado ao valor da assinatura Spotify R$ 16,90 Salavip Club Aeroporto de Brasília Suas viagens merecem todo o conforto e sofisticação E você merece os melhores serviços de experiências O cliente portador do BRB Card Ana Justra Garante acesso gratuito Com o direito acompanhante a Salavip Club No aeroporto de Brasília Cliente BRB Card Ana Justra Possui acesso a Salavip BRB exclusiva Com raio-x exclusivo Open Food, Open Bar Salas de reunião Business Center e muito mais Salavip Internacional no aeroporto JK Três acessos para Salavip Internacional Visa Platinum E três acessos VIP Internacional Visa Infinity BRB Visa Club Aeroporto JK Cinco acessos em sala VIP doméstica Visa Infinity Cinco acessos também em sala VIP doméstica Lounge Key O Visa Platinum não te dá nenhum acesso E o Visa Infinity dá três acessos ao Lounge Key Mais de 1.200 salas espalhadas pelo Brasil e mundo afora Tá certo? A pontuação do cartão Visa Platinum e Visa Infinity No programa BRB Card Mundo de Vantagens É de 24 meses o prazo para inspirar os pontos E a pontuação segue conforme tabela Visa Platinum até 1.999 Você vai ganhar um ponto Acima de 2.000 reais a 3.999 1.2 pontos por dólar gasto E a partir de 4.000 reais com seu Visa Platinum Você vai ganhar um ponto e meio Já o Visa Infinity sem gasto mínimo A pontuação é 2 pontos a cada dólar gasto E 3 acessos VIP às salas VIP do Lounge Key O problema de pontos curta aí o mundo de vantagens do BRB Como eu acabei de falar 24 meses o prazo para inspirar os pontos do seu cartão Tanto do Platinum quanto do Visa Infinity Para ter o cartão Visa Infinity BRB Card Ana Justra Você precisa ter uma renda de 10.000 ou mais Ou aplicação de 150.000 Você não tem os 10.000 Mas tem 150.000 Você pode ter o seu Visa Infinity A partir de uma aplicação de 150.000 reais E ter todos esses benefícios que eu acabei de falar para vocês O Visa Platinum a partir de 4.900 Você já tem direito a este cartão Vamos então aos benefícios do cartão Visa Avaliação emergencial de crédito Débito automático Fatura por e-mail Parcelamento de compras Parcelamento da fatura Plano fácil Crédito ativo E parcelamento automático Portal de serviço web E aplicativo mobile Samsung Pay Por aproximação Todos os cartões Trazem a tecnologia Contactless Por aproximação Saque Acesso à rede 24 horas E rede plus Seguro protege Mais BRB Card Seguro prestamista SMS Telesaque à vista E parcelado Curta aí mundo de pontos Curta aí mundo de vantagens São alguns dos benefícios Que a BRB Card Traz para os seus cartões Visa Platinum E Visa Infinity Junto à instituição Ana Justa Tá certo? E também Todos os benefícios Da bandeira Visa Platinum E Visa Infinity Pessoal Tá aí pra vocês A novidade Dos lançamentos Dos cartões Ana Justa Visa Platinum E Visa Infinity Aqui no canal Cartões de crédito Alta Renda Pra solicitar um cartão Basta procurar uma agência Do BRB Ou através do site BRB Card Tá certo? Pessoal Eu espero que vocês Temos esse vídeo Vamos para os abraços Então Abraço de hoje Vai para as cidades Hoje eu quero mandar Um abraço Para o interior De São Paulo Barretos Um grande abraço O pessoal De Monte Alto Um grande abraço Pra vocês também O pessoal De Franca Ligados aqui no canal Ribeirão Preto Ligadíssimos Aqui no canal O pessoal De Orlândia Ligados aqui no canal O pessoal De Brodowski Ligadinhos Aqui no canal Pessoal Eu espero que vocês Temos esse vídeo Até o próximo Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus